Olá, boa noite pra você. Hoje é quinta-feira, dia 15 de outubro. Começamos essa edição com informação do extremo oeste do Paraná. Depois de sete meses fechada, foi reaberta hoje a Ponte Internacional da Amizade. Os governos do Paraguai e do Brasil definiram que a liberação da fronteira será gradual e vai seguir vários protocolos nas próximas duas semanas. Antes das cinco horas da manhã, a passagem pela fronteira estava calma. Do lado paraguaio, policiais, fiscais e equipes de saúde aguardavam a chegada das primeiras pessoas. Ali e Mohamed, que moram em Pós-Iguaçu, estavam ansiosos. Muita felicidade, vocês não têm a noção disso daí. Alegria total, gente. Ansiosos demais por esse momento. Quem trabalha no país vizinho sentiu-se aliviado. Estava muito ruim para muitas pessoas, né? Agora vamos ver como vai ficar, se vai melhorar o pessoal. Perto das seis da manhã, o movimento já lembrava a rotina dos dias normais. Os lojistas estavam animados. Estamos esperando a gente que vem, que é nosso irmão brasileiro, para fazer um negócio com ele, porque também ele está precisando muito de nós, de nós. E nós também dele. Hoje é um dia praticamente histórico, né? Demorou muito tempo para abrir e agora vamos ter que se adaptar a essa nova realidade. E conforme todos os protocolos que eles exigiram, a gente está aderindo para receber todo mundo. O Wilson fez questão de ser o primeiro a pisar na loja para garantir umas comprinhas. Que todos tenhamos consciência de que é realmente necessário fazer a higienização e o distanciamento. A primeira fase da reabertura vai durar 15 dias. A ponte vai ficar aberta apenas para o trânsito de veículos das 5 da manhã às 2 horas da tarde. O brasileiro que for até o Paraguai tem que retornar em 24 horas. Não é o caso de fechar, mas de controlar a quantidade mínima, um por um no controle. Cada comércio tem uma exigência para lavar as mãos, que tem álcool em gel e usar máscaras. E, sobretudo, o distanciamento social dentro dos comércios. O Paraguai é um dos poucos países que conseguiu evitar a disseminação do novo coronavírus. Hoje são menos de 52 mil casos confirmados e 1.131 mortes no país vizinho. Mas o impacto na economia de Cidade do Leste foi muito grande. A estimativa do governo vizinho é de um prejuízo de pelo menos 3 bilhões de reais para o comércio local. Além da Ponte da Amizade, o protocolo de reabertura vale para a fronteira entre Guaíra, no Paraná, e Salto Del Guairá, no Paraguai. Ainda em Foz do Iguaçu, o governo do estado e a prefeitura prepararam um plano de contingência. Também será implementada uma unidade móvel de saúde na cabeceira da Ponte da Amizade para a triagem de pacientes que apresentam algum sintoma. E, diferentemente da fronteira com o Paraguai, a nossa fronteira com a Argentina continua fechada. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, prorrogou o decreto de isolamento social até o dia 25 de outubro. Até esta data está proibida a entrada de estrangeiros no país. A Ponte Tancredo Neves está fechada desde o dia 16 de março. Hoje, 10 pessoas foram presas em uma grande operação da Polícia Federal em Guaíra. Os suspeitos faziam parte de uma quadrilha de contrabandistas. Parte dos investigados se dedicava à importação ilegal de produtos eletrônicos, agrotóxicos e equipamentos médicos. E outra parte o traficava drogas e armas. Foram apreendidos 26 veículos, 22 mil reais em dinheiro, duas armas, seis barcos, um jet ski e três volumes de produtos eletrônicos. Treze imóveis foram sequestrados. A Polícia Federal informou que a casa de um dos líderes da quadrilha estava avaliada em mais de um milhão e meio de reais. Duas pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Nos últimos quatro meses, a organização criminosa perdeu o equivalente a 4 milhões e 200 mil reais em produtos apreendidos pelas autoridades policiais. Em julho, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 100 quilos de pasta base de cocaína, que iria para São Paulo. Em setembro, foram apreendidos 20 fuzis no fundo falso de um veículo de um dos investigados. No primeiro dia em que a fronteira com o Paraguai foi aberta, um dos criminosos mais procurados do Brasil foi entregue à Polícia Federal. Fábio Costa, que tem os apelidos de pingo e japonês, foi trazido para Foz do Iguaçu sob um forte esquema de segurança. Ele é ex-policial militar do Mato Grosso do Sul e é conhecido no mundo do crime como o rei do contrabando de cigarros. Fábio foi preso pela Polícia Paraguaia no último domingo em Salto del Guairá. Em Marechal Cândido Rondon, a apreensão foi de 295,5 kg de maconha e 19 kg de skank. O motorista conseguiu escapar. Em Alto Paraíso, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 102 kg de maconha escondidos na lataria de um carro. O motorista foi preso. Ele contou que é taxista em São Paulo e que estava viajando de Juti, no Mato Grosso do Sul, para a capital paulista. Na região metropolitana da capital, a Polícia Civil prendeu uma mulher que alugava um imóvel usado para plantar maconha. Com ela também foram apreendidos 8 kg de cocaína. Os policiais disseram que a cocaína prendida é pura e que depois de misturada com outras substâncias, renderia aos traficantes quase meio milhão de reais. O nome da mulher não foi revelado. Ela seria a responsável por alugar um imóvel que foi descoberto em setembro, onde eram cultivados centenas de pés de maconha. Hoje, ela foi presa em uma casa que funcionava como depósito. Também foram apreendidas munições e uma balança de precisão. A PR-151 foi liberada 18 horas depois do acidente com o caminhão-tanque, que interrompeu as duas pistas da rodovia. O combustível que derramou do caminhão atingiu os afluentes do rio Pitangui. Foram colocadas barreiras para que os produtos não cheguem até a rede de captação de água. A Sanepar informou que se for identificada qualquer alteração, a captação será interrompida imediatamente. Em Curitiba, São José dos Pinhais e também em Goiás, cinco pessoas foram presas suspeitas de criar sites falsos de vendas e vender dados de cartões de crédito de clientes. O homem, considerado chefe da quadrilha, foi preso na capital. Ele é suspeito de até dar cursos para os outros estelionatários. As investigações já conseguiram identificar que os suspeitos lucravam mais de R$ 100 mil com os golpes. Vamos falar de coronavírus. Mais mil pessoas testaram positivo para a Covid-19 e 58 mortes foram confirmadas no Paraná nas últimas 24 horas. Agora são 196.616 casos confirmados e 4.880 vítimas da doença. Curitiba está com 39.863 casos. Londrina registrou quase 12 mil infectados. Maringá, 8.850. Cascavel, 8.566. Foz do Iguaçu passou dos 7.600 casos. Ponta Grossa está com 5.036. Paranaguá, 4.477. Araucária está com 4.273. São José dos Pinhais, 4.177. E Toledo está com quase 4.000 casos. Hoje a linha verde ficou congestionada por causa de um engavetamento. O acidente foi provocado por um suspeito que tentou fugir dos policiais da Rony. Ele dirigiu um carro Peugeot que tinha sido roubado perto do meio-dia. Durante a perseguição, ele perdeu o controle do veículo e bateu em cinco carros. Depois do acidente, ele foi preso. E a Copa de Tiba comemora. O Atlético está na zona de rebaixamento. Com o jogador a mais em campo, o furacão perdeu para o Corinthians na Arena da Baixada. O time está a cinco jogos sem vencer. A crise chegou de vez. O Atlético perdeu e foi ultrapassado pelo rival de ontem, o Corinthians, e pelo Coritiba. Com o pior ataque do campeonato, o furacão cria pouco e não consegue marcar. O Corinthians estava de técnico novo. Wagner Mancini priorizou a defesa e ainda contou com uma atuação de gala do goleiro Walter, que substituiu o suspenso Cássio. A melhor chance do furacão foi com o Renato Kaiser. Milagre de Walter. No segundo tempo, o zagueiro corintiano Bruno Mendes agrediu o Renato Kaiser e foi expulso. Mas nem com um a mais o Atlético conseguiu chegar ao gol. Foram várias chances desperdiçadas. E no último minuto, veio o pior. Everaldo tocou entre as pernas do goleiro Jandrei. Um a zero, Corinthians. Quinto jogo sem vitória do Atlético e o terceiro em que o time não marca gols. Semana que vem a Libertadores está de volta. E é você quem escolhe o jogo que quer ver aqui pela Rede Massa. É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua telinha. Tá aqui, opa, desse lado. Tá aqui. Baixar o aplicativo do Rubo, tirar uma foto minha e responder a enquete sobre qual jogo você quer ver. São duas opções, Flamengo e Júnior Barranquilha, ou Palmeiras e Tigre. Os dois jogos são na próxima quarta-feira. E só aqui na Rede Massa SBT que você pode escolher. Então, participe. A adaptação e criatividade. Em ano de pandemia, esta combinação foi a chave para que muitos profissionais continuassem no mercado de trabalho. Para os professores, o desafio foi ainda maior. Eles tiveram que aprender novas formas de ensinar. Hoje, eles comemoram o dia do professor com a certeza de que ganharam mais habilidades e também um aliado, a tecnologia. É do quarto de casa onde mora que a Ítala ensina matemática e ciências para aproximadamente 300 crianças e adolescentes. É a nova realidade de milhares de professores este ano que tiveram que adaptar um cantinho na casa para trabalhar. Eu já trabalho com tecnologia, mas não tinha noção de todos os recursos que iam no celular. A Ellen escolheu encarar a situação com criatividade. Há 22 anos, é professora de inglês e português. Este ano, ela resolveu inovar. Entrou nos personagens para fazer das aulas remotas interativas mais divertidas. Como o ser humano é muito visual, quando a gente chama a atenção do visual, nós temos outro retorno. Então, eles gostam muito de tudo que é diferente. Então, as atividades que eu tento fazer através desses encontros que eu tenho com eles online, eu tento sempre trazer algum elemento assim, visual, auditivo. Se antes os computadores e celulares eram aliados, agora são peças fundamentais. Os professores tiveram que reconstruir métodos de ensino. Além disso, aprenderam a lidar com as dificuldades técnicas e até com as emocionais. E em tempos de aulas online, vale de tudo para vencer os desafios. No caso da Ellen, até o cachorrinho Genésio ajudou na aproximação com os alunos e virou o xodó da turma. Quando a gente esbarra com algo que foge do nosso controle, ou então, que tira a gente da zona de conforto, acho que a primeira opção é tentar se esquivar daquilo. Mas aí, eu não sei fazer outra coisa, né? Acho que eu nasci para ser professora mesmo. Que graça esse cachorrinho, hein? E no próximo bloco, eu te trago a previsão do tempo e o temporal que deixou estragos na região noroeste. Continue comigo, continue na massa, que eu volto já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente! Boa noite para todo mundo. Deixa eu até ajeitar aqui os cabelos, ajeitar a calça, me ajeitar inteira para vocês. Boa noite para todo mundo. Sabadão agora tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Outubro Rosa, Rede Massa, SBT. É, você é meu convidado, você é minha convidada. Gente, vai estar show, hein? Daqui a pouco a gente conversa, daqui a pouco eu mando beijo para o pessoal que está aqui na live. Só ajeitando aqui a antena do microfone aqui. Deixa eu ver, temos tempo? 27 segundos. Então, depois eu pego... Ai, está pinicando aqui. Olha só, o Verdinho está falando imagem linda. Ele que preparou, hein? Não, é nóis. Nós? Ele está falando, é nóis, é nóis, é nóis, bonitinha do meu coração. Vamos lá. Depois que você saiu da frente desse monitor aí, você caiu nessa parte e dá uma aceleradinha. Para você é tudo. Deixa comigo. Aqui a equipe é show, vamos lá. Vamos lá, isso aí. São 7 horas e 32 minutos, choveu forte ontem à noite em Maringá e a cidade amanheceu com algumas ruas interditadas e milhares de casas sem energia elétrica. O temporal começou por volta das 10 horas da noite. Os ventos chegaram a 72 quilômetros por hora e derrubaram pelo menos 42 árvores. Cinco carros foram atingidos por galhos e troncos. Apesar da força da chuva e do vendaval, ninguém ficou ferido. Este pé de pé que não resistiu à ventania caiu e impediu a circulação de veículos. Muitas regiões ficaram sem energia elétrica. A Coppel informou que hoje de manhã quase 5 mil unidades consumidoras ainda estavam sem luz. A medição do Instituto Nacional de Meteorologia mostra que foram 16 milímetros de chuva, o que equivale a 16 litros de água por metro quadrado. E amanhã a instabilidade diminui em grande parte do estado. Mas por causa do tempo úmido e abafado, ainda há chances de temporal a partir da tarde, principalmente nas cidades perto da fronteira com o Paraguai e também na divisa com o Mato Grosso do Sul. Na região metropolitana da capital e nas praias, há maior nebulosidade. Isso pode gerar chuviscos. Nas demais regiões, o sol aparece, olha só. E as temperaturas voltam a subir. Em Paranavaí, os termômetros vão dos 20 aos 30 graus. Aqui, Guarapuava, dos 11 aos 25. Em Antonina também, ali, a máxima de 25 graus. E olha só, em Foz do Iguaçu, dia parcialmente nublado com chances de chuva mínima de 18 graus. Agora vamos ver como vai ficar o tempo para os próximos três dias aqui na capital. Amanhã, céu nublado. As temperaturas variam dos 11 aos 20 graus. No sábado, dia ensolarado, dia de outubro rosa, rede massa SBT. E a máxima prevista gira ali em torno dos 22 graus. E no domingo, mínima de 12, com céu nublado também. São 7 horas e 35 minutos. Por falar em outubro rosa, rede massa SBT, você é nosso convidado, nossa convidada a se emocionar e se sentir ali pertinho, pertinho do seu artista preferido. Vamos compartilhar momentos juntos, mesmo distantes, em uma grande live com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Dia 17, a partir do meio dia e meia, na Rede Massa. E no canal do YouTube da Rede Massa também. Dá só uma olhada no que vem por aí. Dia 17, no outubro rosa, rede massa SBT. Você vai cantar com... Luan Santana. Não vai saber o que fazer. Edson Yudson. E esse amor é azul, como o mar azul. Eduardo Costa. Ainda tô aí. Tô nessa dose que sei. Felipe Araújo. Vamos pular. A paz que eu peço aquele vinho do bom. Lauana Prado. E ele tá no vivo a voz. Lucas Lucco. Esse arrocha é pra você, cachorro, que eu tava aqui sofrendo. Muito mais. É dia 17, a partir do meio dia e meia, aqui na Rede Massa. E o coro tá comendo. Só tem artista bom, hein? Então não dá pra perder. Você já sabe. Anota aí na sua agenda. É sábado agora, dia 17, a partir do meio dia e meia, aqui com transmissão ao vivo pras 399 cidades do nosso estado. Ou seja, pra todo o Paraná, hein? O Notícias da Massa de hoje termina nesse ritmo de conscientização e celebração da vida. Não se esqueça de fazer o autoexame. Ele salva vidas, hein? E a todos os professores que nos assistem. Um feliz dia do professor. Uma ótima noite pra você. E eu te espero amanhã pra gente fechar a semana com muita informação. Então, até lá. Tchau, tchau. Tchau. Gente, tô mandando um beijinho pro Verdinho. Verdinho, olha pra câmera, dá um oi pro pessoal. Sabe por quê? Porque ele falou que aqui é só sucesso e é só sucesso. Entra, entra com a câmera também, porque não é só Verdinho que brilha aqui. Cadê? Entra. Ah, Serginho, Serginho, maravilhoso. Tá aqui também com a gente. É sucesso. É sucesso essa equipe. Essa equipe é show, equipe show. Equipe show, 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 show. Porque vocês aí do outro lado são show demais. Opa, acho que grudei muito aqui. Vamos ver quem que tá aqui comigo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Dora Alves Marquete, o Adãozinho tá aqui também. Rita de Cássia Pereira Fernandes. Oi, Titi. Oi, Titi. Relaxa, relaxa, tá tranquilo. Você me deu umas enforcadas ali, alguma... Eu vi que você demorou uma hora, você foi demais, uma hora... Tá tudo tranquilo. Titi, tamo junto, Titi. Tamo junto, capaz, tamo junto, tamo junto. Ô, gente, deixa eu até... O Titi, o Titi, o Tiaguinho que fica aqui com a gente, ele tá lá em cima, que ele tá junto com o Gabriel, ele tá aprendendo ali a operar o GC, que é isso que aparece aqui embaixo pra vocês, inclusive esse aqui são as nossas redes sociais, anota aí, segue todo mundo as nossas redes sociais e também o TP. O TP é o teleprunter, é o que a gente lê aqui, tá? Eu vou... Amanhã eu vou ver se eu faço um... Faço aqui uns stories pra mostrar pra vocês como que funciona. Então, a gente vai lendo o TP. E então, o TP vai no nosso ritmo e a gente também vai no ritmo do TP. Às vezes o TP dá uma acelerada, você tem que ir no ritmo do TP, né? Ou enfim... E daí teve umas horas ali que foi um pouco devagar, um pouco mais rápido. Algumas horas que eu olhei, opa, cadê? Mas é porque, né? É assim, a vida é assim. Então, tá tudo certo. Daí eu te vejo falar comigo agora que ele me deu uma enforcada. Não é uma enforcada não, Ti. É sempre muito desafiador tudo, né? O estar ao vivo é muito desafiador. É normal, é super normal. Às vezes dá uma gaguejada, trocar uma palavra. Afinal de contas, é ao vivo, né, gente? Quando você faz algo que dá pra você gravar, você até pode fazer perfeitinho. Às vezes a pessoa fala, vamos fazer melhor, vamos fazer mais uma, vamos fazer mais duas, mais três, pra, né, ir descobrindo outras formas de se falar uma mesma coisa. Então, no ao vivo é um pouquinho diferente. E é muito legal que vocês que estão aqui na live, vocês já ficam sabendo como que funciona aqui os bastidores, os meninos, né? O Verdinho foi lá já tirar a câmera, porque aquela câmera que eu falei, aquela imagem que ele disse que é bonito, ele que foi lá, colocou, né? E o Tiaguinho, aqui é o nosso parceiro, Ti. Beijo pra você, tá tudo tranquilinho, tá? Quem que tá aqui comigo? Eu falei que a Dorinha, de Maringá, tá aqui com a gente. A Rita de Cássia Pereira Fernandes, o Adãozinho, o Marco Schmidt, Tanara, Tatá, quero ver você, sabadão, no Outubro Rosa, junto comigo, viu? Porque eu vou tá lá, ligadinha também. Sebastião Gonçalves, beijos. Isso aí, a Silva Positivo. Jefferson Monteiro, boa noite, princesa, adorei o princesa, obrigada. Que delícia, né? Ai, muito carinho de vocês. Ai, princesa aqui, é doce pra lá, é docinho pra lá. Ó, vocês são incríveis na minha vida. Jefferson Monteiro, obrigada mesmo. Jair Oliveira, beijos pra você. Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? Vou passar rapidinho, tá, gente? Deixa eu ver. Fernando Baranec, Fer, que bom que você tá comigo hoje aqui. Beijos. Gente, essa foto do Fernando Baranec é muito estilo. É muito estilo esse óculos, esse cabelo, essa blusa. Adoro. Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? Aninha, gente, Aninha, uma menina tão querida. A gente sempre conversa pelas redes sociais, ela sempre entra em contato comigo através do meu Instagram. A gente sempre tá batendo papo. Uma fofa, uma linda. Magali Duque de Oliveira tá aqui também, outra linda. Quem mais, quem mais? Ah, tá falando, ó, maravilhosa. Mostra os meninos, manda abraço pra eles, viu? Ó, a Aninha tá mandando beijo aqui. Ela mostrou ali, coraçãozinho vermelho e coraçãozinho verdinho, viu? Verdinho. Wilson de Jesus Oliveira, obrigada pela companhia também. O Célio Moura de Campo Mourão, beijos. Alex Machado. Olha, o Fernando Baranec tá falando, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Feliz já do professor. Gente, que delícia, né? A gente sempre lembra de um outro professor, não é? Claro que tem alguns que a gente, né, pelo menos eu tive vários professores, principalmente na faculdade, vários eu não lembro, mas sempre tem aqueles que marcam. Eu lembro até hoje, não sei nem se ela vai lembrar de mim, mas eu lembro que eu tive uma professora na quarta-feira, na quarta-feira, na quarta série, que se chamava Professor Yara. Gente, ela era assim, ela falava, eu sou a segunda mãe de vocês, porque o tempo que vocês ficam aqui e tal, o tempo que eu trago educação pra vocês, eu estudei em escola pública, né? Ela me deu aula no Conselheiro Zacarias, Professor Yara, na quarta série, eu lembro até hoje, ela chegava, ela pegava um paninho e ela lintava a mesa dela com um paninho. Naquela época, ela já ensinava pra gente que a gente tinha que higienizar a mesa, higienizar a cadeira, olha só que bacana, né? Ensinava que a gente, ela falava, vocês jogam lixo, ela falava, vocês jogam lixo no chão da casa de vocês? Não, ninguém quer viver com lixo no chão, então vocês não vão jogar lixo aqui no chão da escola. Então, pequenas atitudes, pequenas coisinhas que ela falava e que ficaram e ficaram e ficaram. Então, é uma professora que eu lembro muito, 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 tenho muito carinho. E eu tenho muito carinho por um outro professor que foi meu orientador na PUC, que foi o professor Benedito. Gente, o Benedito foi um pai pra mim, ó, um beijo. E eu sei que projeto final, monografia, não é fácil, né? É um processo muito, que exige muito, você dorme pouco, você tem que ficar debruçado naquilo. Eu lembro que eu fazia uma outra faculdade paralelamente, eu tive que trancar, né? Pra realmente me dedicar só em uma faculdade naquele momento, pra poder me dedicar mesmo 100%. E eu falava, não, não vou desistir por ele, vou ficar mais uma noite acordada por ele, né? Porque ele acredita em mim, então vou dar o meu melhor. Então, foi assim, um professor realmente, foi um mestre, um mestre, o Benedito. Um beijo pra ele, um beijo a todos os professores, e a todos os outros professores, né? Que passaram pelas nossas vidas, que nos ensinaram. Gente, olha, professora, eu vou dizer, que profissão honrada. E é muito triste saber que no nosso país, infelizmente, o teto do professor ainda é abaixo de 3 mil reais. A gente sabe que é uma profissão que, infelizmente, eu vou dar um outro dado, uma outra estatística, que chega a ser gritante, revoltante, que embrulha o estômago. O nosso país, ele tá no ranking, número 1 no ranking de agressão a professores. Gente, é muito triste quando você sabe que o professor tá ali dedicando o seu tempo, ensinando, e de repente vem um aluno, uma aluna e agride o professor. E às vezes a agressão não é física, muitas vezes a agressão é verbal também, com xingamento, com bullying. Então, fica aqui esse alerta pra quem tem filho, né? Explicar e ensinar a importância da gente valorizar as pessoas e todas as profissões, em especial a profissão do professor, porque é ele que tá ali horas e horas do seu dia, se dedicando, ficando sem voz, muitas vezes rouco, cansado e dedicando pra ensinar a todos. Então, parabéns a esses guerreiros que a gente, se hoje a gente tá aqui, se hoje eu tô aqui, se eu tenho certeza que hoje todo mundo que tá aqui é porque um dia foi ensinado por um professor, né? Professor é tudo de bom. A minha mãe, gente, a minha mãe foi professora em escola rural, né? Eu sou de Paranavaí, e minha mãe conta, ela fez magistério, ela conta que ela tinha uma turma, e essa turma era dividida por série na mesma turma, em escola rural. Então, ela disse que tinha o quadro, ela dividia a primeira, a segunda, a terceira, não sei se era a primeira, a segunda, a terceira, a quarta série. Então, tinha as fileiras, primeira série, segunda série, ela dando aula pra todas as séries ao mesmo tempo. Então, ela dizia que era uma loucura, porque ela escrevia no quadro pra uma série, mandava a outra série ficar quieto, na outra passava editado, e era assim. Ela dava aula pra todas as séries juntas, numa mesma sala, enfim, escola rural, né? Outra relação, assim. Então, a gente sabe o quanto o professor sofre aqui na educação no Brasil. A gente tem muito o que aprender com o Japão, porque no Japão, essa profissão é a profissão que todo mundo se curva, que é a profissão do professor. E a gente sabe que hoje em dia as pessoas, elas buscam a profissão, quero ser professor por ideologia, né? Por realmente acreditar naquilo. Porque financeiramente a gente sabe que não é nem um pouco atrativo. E por todas essas questões que eu disse, que o Brasil está aí no ranking número um, em países que agridem os professores, isso muito menos, né, gente? Eu fiz licenciatura, eu fiz uma outra faculdade onde eu fiz licenciatura, e quando eu fui pra sala de aula, eu percebi que eu não queria ser professora. E olha que eu já quis ser professora. Eu falei, não, não quero ser professora não, gente. Não quero porque, infelizmente, o disrespeito é muito grande. Então, é aí que entra o nosso papel, não só aqui como comunicadora, como jornalista, mas o papel de todo cidadão é mostrar a importância desses profissionais. É ou não é, gente? Ui, bati aqui meu celular. Calma aí. Só continuando, Carlos e Lúcia Negri, beijinhos. Vamos, quem mais? Elza Maria Ribas. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele falou que está sem som, está sem som, eu estou falando aqui, não tem som, será? Será que não tem som? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou passar rapidinho, Orlando Francisco, Giovanni Soares, beijo pro meu querido. Quem mais? Quem mais? Vou passar, Wilson de Jesus, já mandei beijinho pra ele. João Ferreira de Barros, manda um oi pra Jaguaria Iva, um beijo. Matheus Souza dos Santos, quem mais? Quem mais? Quem mais? Renato Ferreira, Paulo Marinho está aqui, o Adilson, Daiane Bras. Obrigada, Edneia Batista, Adilson, obrigada, viu? Ótima noite pra vocês também. Daniel Ribeiro está aqui. Olha só, quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vou passar rapidinho aqui, pra não perder o nome de ninguém. Opa! Pois é, obrigada, ó Belinha, tá falando comigo? Antes de eu encerrar, eu tenho que fazer uma coisa. E eu já falei isso no intervalo, eu quero falar de novo, gente. Outubro Rosa Rede Massa SBT. Isso aqui é o nosso broche, que a gente vai ficar o mês inteiro pra lembrar da importância das pessoas fazerem o autoexame. Ressalto, não só as mulheres, mas os homens também. Faço o autoexame. E o Outubro Rosa Rede Massa SBT surgiu aqui na Rede Massa, pra quê? Pra todo o grupo massa, né? Pra quê? Pra gente abraçar essa causa e conscientizar, levar até você a importância do autoexame e levar até você a celebração da vida. Sim, a gente sabe que é um tema muito delicado, muitas mulheres são diagnosticadas todos os anos com câncer de mama. Mas daí a importância da gente celebrar a vida. Como? Se conscientizando, se conscientizando e fazendo o autoexame. É ou não é, gente? Porque se a doença for diagnosticada bem no comecinho, as chances de cura são enormes. E claro, como que a gente conscientiza? A gente tá na Rede Massa. Como que a gente faz essa conscientização? Através de alegria, através de festa, porque afinal de contas a gente tá celebrando a vida. E essa alegria, essa festa vai acontecer sábado agora, a partir do meio-dia e meia, com transmissão pra todo o Brasil. Pra todo o Brasil, eu tô vendo que ele tá me filmando, eu me desconcentrei. Pra todo o Paraná, pras 399 cidades e pra todo o Brasil e pro mundo, através da nossa live do Facebook, nossa live da Rede Massa. Então, entra na... Perdão, live da Facebook. Ó, me perdi aí. Através da nossa live no canal do YouTube da Rede Massa. Tá vendo, ó? Que sofrendo. O quê? Vai vendo. Vai vendo. É, gente, é só artistas, são vários artistas. Lua Santana, Yasmin Santos, deixa eu ver lá, Oana Prado, Lucas Loco, é muita gente. Israel e Rodolfo, gente, é muita gente. E você é o nosso convidado especial. Já sabe, todo mundo ligadinho na Rede Massa e todo mundo acompanhando também pelo nosso canal do YouTube da Rede Massa, tá? Porque essa festa vai longe e ela só existe por você. Então, é o momento que você tem de ficar pertinho ali do seu artista, viu? Mesmo distantes, estaremos juntos. Eu espero por você. Vamos apoiar essa causa, gente. Quero ver todo mundo lá. Tá, tá? Tô esperando por você e tô esperando por todo mundo aqui da live. Combinado? Então, a gente termina nesse ritmo de festa. Vai vendo. Obrigada, gente. E amanhã, a partir das 19h13, mais cedo, aqui comigo, hein? Pra gente fechar a semana. Como? Como? Tá até... Vem aqui dançar. Vem aqui dançar. Não vem aqui dançar comigo. Você dança nesse canto, eu danço nesse. Vem. Vem, pra encerrar. E como que a gente vai fazer? Amanhã, 19h13, aqui comigo. Marazul. Tchau, gente. Ó, espera acabar o reto. Continua dançando. Charminho, charminho. Charminho, charminho. Olha aí, ó. Ele é todo. Tudo bom? O que mais? Olha esse fazerão. Gente, é sábado, hein? Tô esperando por você. Vai vendo. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.